Música Boa tarde a todos e todas, colegas, defensores públicos em especial, quero agradecer ao Felipe, agradecer ao ministro Lélio pelas palavras aí, pelos ensinamentos do ramo do direito que muita gente trata mal, trata mal, mas até o senhor falava da parte processual, muitas vezes o CPC foi buscar na CLT subsídios para um processo mais célebre, mais justo até, mais efetivo e até isso parece que estamos esquecendo. Então, enfim, eu quero parabenizar o ministro Lélio pela fala, pela palestra tão enriquecedora, de quem tem mais cabelos brancos do que quase todos nós aqui, é sempre muito bom ver pessoas mais experientes em que a gente possa ter como exemplo. Agradecer muito ao Felipe e ao defensor-geral da VI, que estão produzindo um evento de altíssimo nível, a gente falava aqui no almoço, estou realmente extremamente impressionado, certamente eu vou decepcionar vocês porque a minha fala não tem metade da erudição que foi exposta aqui por todos. Eu quero agradecer a presença aqui que eu vejo do Daniel e da Nara, grandes amigos aqui da DPU, enfim, parceiros aí de luta também, muito próximos, a gente sempre muito, somos colegas excepcionais. Enfim, eu vou começar aqui a minha exposição para lembrar aqui a todos e todas dessa diferença do conceito entre o seguro social e a assistência social. Às vezes a gente está esquecendo porque o discurso governista, ele embola propositalmente todos esses conceitos e a gente às vezes meio que se perde nessa bagunça que foi feita, principalmente pelos meios de comunicação. a gente esquece, enfim, pessoas eventualmente até mais esclarecidas às vezes vêm nos perguntar, mas como é que é isso e o que paga o quê, mas isso não paga. Então a minha fala vai ser muito nesse sentido. Existe uma tripartição da seguridade social, como a gente lembra do teor da Constituição, do seguro social, que ele tem natureza securitária e contributiva. Existe a assistência social, que deve ser arcada pelo orçamento, pelos cofres públicos, e que se encontra, por exemplo, o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social, o BPC, que vai ser realmente a tônica da nossa fala, inclusive porque é, na minha visão, o carro-chefe da Defensoria Pública da União. É importante até lembrar a todos aqui que só com a implementação da Defensoria Pública da União, ainda que a gente não consiga ter perna o suficiente para estar onde a gente tanto queria estar no Brasil inteiro, só com a Defensoria Pública da União a gente conseguiu levar questões referentes ao LOAS, ao Supremo Tribunal Federal. Porque é da essência da Defensoria Pública da União discutir, trazer esses temas. É o nosso assistido, aquele mais desvalido, o mais invisível. Então, a gente tem, por essência, a busca por esse benefício. Essa é uma realidade, como já foi falado aqui, de forma muito mais brilhante do que o que eu vou fazer. É que a gente está numa crise orçamentária terrível. Os estamentos mais conservadores da nossa sociedade estão agarrando os poucos recursos orçamentários que sobraram de forma muito voraz e a conta está vindo para o povo brasileiro. A gente não tem a menor dúvida disso. Eu fico imaginando, na tripartição da Seguridade Social, qual vai ser a próxima bola da vez. A gente conversava aqui no almoço, que a Defensoria talvez seja, nos próximos anos, uma instituição que vá ser sucateada seguindo essa lógica. A saúde, mais ainda. Para os amigos terem uma ideia, eu tenho um procedimento lá no Rio, eu sou defensor de direitos humanos, em que a gente está buscando saber qual é o grau de investimento nos hospitais federais. O Rio, como foi capital, tem ainda muitos hospitais federais. Até metade do ano, não tinha se executado cerca de 30% do orçamento previsto para os hospitais federais. No Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul tem alguns hospitais federais também, tem 12 hospitais federais. Nessa seara de contingenciamento, a gente tem que esperar o que a gente vai esperar para a saúde agora. Talvez uma coisa tão calhorda quanto um plano de saúde popular, um plano de saúde meia boca. Aquele que só cobre o pé esquerdo. Se você cortar o pé direito, ele não vai te socorrer, é só o pé esquerdo. O plano de saúde que não vai realmente atender ao mínimo de aspiração do seu usuário. Certamente a gente vai ter um quadro parecido com esse. Eu fui um dos redatores, um dos colegas que escreveu a nota técnica da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais contra a Reforma da Previdência. Eu fui um voluntário aí, até um pouco kamikaze, porque de previdência social mesmo, do dia a dia da previdência social, eu não sou, estou longe de ser um especialista. Mas o direito constitucional nos apaixona a todos. E aí a gente vê que, naturalmente, não se trata de uma reforma da previdência. A gente está tratando de uma reforma do benefício. É uma deformação do benefício. Por que eu estou falando isso? Porque com o advento da Emenda 95, com o advento da deformação trabalhista que está sendo proposta, está sendo enfiada a goela abaixo do trabalhador brasileiro, o custeio da previdência está naturalmente sendo minimizado. Você, na outra ponta, naturalmente, vai ter que minimizar também o benefício. É uma questão matemática, até. Então, quando se vem forte falando em reduzir os encargos trabalhistas, e aí se mistura tudo, e se lembra, aí a gente lembra que sobre a folha de empregados, você tem 20% de pagamento de contribuição previdenciária, quando a gente pejotiza, não é, doutor Lélio? A gente, naturalmente, diminui esse bolo. A gente, diminuindo esse bolo, a gente vai ter que diminuir na outra ponta também. Isso não nos é falado. Isso é, sumariamente, o discurso sumariamente nos atropela. A gente fica falando, parece que a gente está falando para as paredes, porque, como o deputado Carlos Bezerra estava falando, não há debate. Você, naturalmente, é taxado como inimigo da economia, do emprego de todos, e a coisa simplesmente não é debatida. Eu trouxe aqui, lembrei aqui, de uma partezinha da Constituição que é um pouco maltratada, apesar do Supremo já ter falado algumas vezes, que, muito embora ele não tenha uma normatividade, o preâmbulo da Constituição, ele tem um vetor interpretativo muito relevante, e ele fala que, a Constituição fala em Estado democrático, em assegurar os exercícios, o exercício dos direitos sociais e individuais, da liberdade, da segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Como valores, são valores, são valores indissociáveis da nossa Constituição. A partir do momento que a gente acaba com esse sistema de welfare state, naturalmente, a gente está acabando com uma parte muito sensível da própria Carta Constitucional. Isso não se coaduna com os objetivos que são fundamentais da República, que a República existe para justamente a gente construir uma sociedade mais justa, livre, solidária, garantindo o desenvolvimento nacional. Isso são questões que não são questões de governo, são questões de Estado, são questões inerentes à existência da própria República. Então, a gente está se associando disso por um projeto de poder extremamente transitório. O poder naturalmente é transitório. Nessa seara se encontra não apenas a emenda, mas a gente tem uma coisa que é realmente impressionante. Eu estava me preparando para essa palestra aqui e eu fui pesquisar, pô, quem é esse Congresso Nacional hoje? Vamos pensar um pouco nisso. A gente, às vezes, fica tão focado no jurídico e a gente esquece um pouco da conjuntura de poder que a gente tem encontrado. Que poder é esse que o Congresso hoje tem? E eu achei essa pesquisa da DIAP, do DIAP, que comprova, que indica que 49% dos nossos deputados federais são parentes de outros políticos em outras eras ou na própria legislatura. Um exemplo aqui que eu vou dar, sem nenhum demérito, é claro, o Rio Grande do Norte tem oito deputados federais. Oito deputados federais. Dos oito deputados federais, os oito são parentes de algum político. Isso é um dado que deveria alarmar toda a nossa sociedade, porque a gente está reproduzindo estruturas de poder bicentenárias. Basta lembrar que o descendente do Bonifácio de Andrada é deputado federal. Quer dizer, o cara era a pessoa mais poderosa do país, quando a gente ainda não era um país. E os parentes dele continuam no Congresso Nacional. É impressionante isso. Num país de uma tendência mais republicana, isso chocaria muito mais a sociedade inteira. Então, isso só demonstra que a gente está repetindo estruturas de poder que estão levando à destruição da própria Constituição da República. Tem um outro dado aqui, doutor Lélio, se eu estiver enganado, a excelência me corrija. No ano de 2015, a Justiça do Trabalho, em contribuições previdenciárias, arrecadou quase dois bilhões de reais. É um anacronismo enorme, porque a gente está comprovando que nem o mínimo que a lei assegura ao trabalhador está sendo cumprido. Porque a partir do momento que a Justiça do Trabalho vira um órgão de arrecadação, e aqui não vai crítica alguma, não vai crítica alguma, a gente mostra que há uma sonegação absurda. E aí, evidentemente, que as contas não vão fechar. Porque não se paga o que se deve. E que não há fiscalização, tampouco, com relação ao pagamento dos tributos. E é na Justiça do Trabalho, e acredito que de uma forma muito residual, isso aparece nesses números, porque não é todo trabalhador que vai à Justiça do Trabalho, não é todo trabalhador que consegue executar o que tem no seu trabalho, o que foi obtido na fase cognitiva, e muito menos, ainda acredito, que a Procuradoria do INSS consiga ter sucesso sem, evidentemente, qualquer demérito na atuação dos procuradores federais que ali estão, que ali atuam. Então, é essa a realidade que a gente tem de uma falta de custeio e que vai gerar uma necessidade de ajuste de caixa. Lembrar também que a gente é um país jovem ainda. Nós somos um país jovem. Nós somos um país ainda muito jovem. O nosso pico de envelhecimento ainda está, talvez, 30, 35 anos daqui para diante. Então, hoje em dia, nós estamos contribuindo com o máximo. Nós estamos contribuindo com o máximo. E, mesmo assim, a gente poderia estar contribuindo mais para a Previdência. Se a gente for pensar como a Previdência fosse um banco, o que o dono do banco está falando para cada um de nós? Não coloquem dinheiro aqui. Quem aqui entrou, depois de 2013, nos quadros da Defensoria, não sei como é que é o regime aqui em São Paulo, mas os colegas da Defensoria Pública da União simplesmente não querem contribuir acima do teto do INSS. Não querem. Não acreditam na Previdência. O dono do banco está repetindo o tempo inteiro. Olha, não depositem aqui no meu banco. E os colegas? Naturalmente, não estão acreditando e não estão realmente depositando no banco. Esse é uma preocupação que eu acho que é muito relevante. A gente, geralmente, pensa pouco na Previdência porque, naturalmente, a gente vê que a gente está envelhecendo. A gente, naturalmente, está envelhecendo e a gente tem uma natural reserva mental de não pensar muito nisso. A proximidade com a finitude. A gente tem essa tendência. Além disso tudo, mesmo a gente contribuindo pouco, entre aspas, enquanto país, mesmo assim, o Estado brasileiro propõe medidas como a desvinculação das receitas da União. Quer dizer, mesmo ele dizendo que nós estamos contribuindo pouco, ele vai lá e usa esse dinheiro para outros fins que não a própria Previdência. Então, a primeira vez que eu fui falar sobre esse assunto, eu me lembrei automaticamente, no meio da fala, de um juiz em Curitiba, que ele vaza as notícias para a imprensa e depois ele mesmo reclama do vazamento para a imprensa. Então, a gente, o próprio Estado brasileiro, gasta o dinheiro e ele fala que tem pouco dinheiro. Ele gasta um dinheiro primeiro que tem uma destinação específica e a gente falou aqui hoje de manhã sobre a destinação específica dos recursos para a educação. É uma ótica, é uma lógica muito parecida que a gente está repetindo. E, ao mesmo tempo, o próprio Estado gasta esses valores que ele mesmo diz que são exíguos. Nesse processo de tripartição da Seguridade Social, sempre ficou ali meio no limbo o valor do aposentado pelo Fundo Rural, né? Sempre ele teve uma natureza meio híbrida na doutrina. Muita gente fala que ele tem uma natureza híbrida mesmo, muita gente fala que ele tem um caráter assistencial e muita gente fala que ele tem um caráter contributivo por causa dessa contribuição de 2% sobre o que é produzido, o excedente de produção do agricultor familiar. Eu não sei aqui quem é empregador doméstico mas dizem que é um parto fazer a contribuição pelo ex-social, né? Dizem que é um parto. Agora, potencializem isso a um trabalhador rural num município distante, quer dizer, ele já está distante do seu local de arrecadação dos tributos, ele está distante do comércio em geral e, naturalmente, ele não contribui sobre esse valor. E uma das propostas é que ele passe a contribuir naturalmente como um autônomo. Esse benefício, para quem conhece o interior do país, a gente falava no almoço, da nossa primeira lotação em Rio Branco, o benefício do agricultor familiar, ele muitas vezes sustenta cidades inteiras no interior do país. se a gente hoje fica chocado com a quantidade de pessoas dormindo nas ruas em São Paulo, no Rio de Janeiro, pode acreditar que o êxodo rural vai aumentar muito na medida em que a gente restringe a esse benefício. E ele, nos debates da Assembleia Nacional Constituinte, eu posso falar aqui, embora não pareça, eu lembro de alguma coisa nos debates da Assembleia Nacional Constituinte, não parece, mas eu lembro, isso foi tratado, isso foi muito tratado. Inclusive, foi tratado também uma questão talvez essencial para esse benefício, que era o agronegócio contribuir com a sua parcela de responsabilidade sobre esse dano social, que é a mecanização e é o aumento do latifúndio no campo, da mecanização da agricultura, porque a gente tem espaços enormes de terra que são pouquíssimo habitados. Hoje, a gente não produz comida, a gente produz commodities, então, a gente tem essa dificuldade terrível, aliás, não foi por outro motivo que há um ou dois anos faltou feijão no mercado, o feijão aumentou muito de preços. Tem uma relação muito intensa justamente com esse processo de dificuldade na produção de alimentos pelo agricultor familiar, que é realmente o responsável pela produção de uma das coisas, por exemplo, o feijão. O feijão a gente não exporta, a gente consome internamente aqui. E a partir do momento que você não tem terra, para plantar comida, você tem terra para plantar exportação, para exportar, naturalmente, o preço desse insumo vai crescer no mercado. Então, isso, a gente traz aqui alguns questionamentos que podem passar batido até para olhares técnicos mais mais argutos. O LOAS, aquele benefício que está lá previsto no artigo 203 da Constituição, que é o benefício da assistência social, de um salário mínimo para o maior de 65 anos, ou o deficiente físico que não pode prover o seu sustento, ele deve ser arcado com recursos do INSS, com esses recursos do seguro social? É um questionamento aqui que a gente traz. O tempo compreendido entre a reserva remunerada do militar e a sua aposentadoria deve ser computado pelo seguro social? É um outro questionamento que eu tenho aqui para trazer. O período, eu sou de uma família de militares, a minha prima vivia na casa dos meus avós até uma determinada idade, ela estudava em uma pré-escola que tinha muitos filhos de militares e uma vez perguntaram a ela o seu pai também é soldado? Ela via o meu avô, ela associava a figura do soldado, ele era um militar da reserva remunerada e ela falou não, papai trabalha, porque ela viu meu avô lá em casa, o pai dela saía para trabalhar. E aí ela fala, quer dizer, ele ainda estava forte, é razoável que o militar se aposente talvez mais cedo por conta do grau de exposição do risco, mas esse valor ele deve ser suportado por quem? Por quem? Isso daí deveria influir nessas contas do seguro social? Acredito que não. Quando o ente público ele é um empregador pelo regime próprio da previdência, nessa conta do déficit isso está sendo computado, quer dizer, a contribuição do serviço do ente público enquanto empregador, isso está sendo computado ou ele chama isso de déficit e joga isso para um discurso alarmista a ponto de deixar todos nós tendentes a aceitar essa única solução parece que possível. Isso a gente deve se questionar. A gente tem aí um quadro hoje que foi oferecido de 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral, levaria a aposentadoria a começar a trabalhar com 65, com 16 anos para atingir esse índice Health Adjusted Life Expectancy, que é a previsão saudável de vida média no Brasil. Existe a previsão de vida, a previsão média de vida no Brasil é de 72 anos, mas a vida saudável, a vida é de 65 anos e meio. Então, é justamente esse o ponto, quer dizer, trabalhar até morrer de fato, até onde você se aguenta em pé. Nos outros países similares ao Brasil, essa expectativa, essa diferença entre a expectativa e a idade média de aposentadoria, ainda que não haja um limite, na maioria dos casos, constitucionalmente assinalado, essa expectativa é bem maior. Alguns países têm seis anos de vida saudável antes da aposentadoria, três anos de vida saudável antes da aposentadoria, cinco anos de vida saudável antes da aposentadoria, não, perdão, depois da aposentadoria. Então, esse é um outro tema que a gente traz aqui para um questionamento. aqui nesse quadro a gente já traz uma perspectiva de que a reforma da Previdência já é uma realidade e já é uma realidade não apenas nos diplomas mais elevados do ordenamento jurídico, mas também em uma série de fatos, de entendimentos do próprio INSS que dificultam a fruição da aposentadoria e do benefício assistencial de uma forma, eu posso falar assim, muito sacana, desculpa o termo, mas é muito sacana. A gente tem um decreto editado, promulgado em 2006, em que se prevê que há uma obrigatoriedade de cadastramento de todos os requerentes do LOAS no Cade Único. Acredito que os colegas aqui saibam o que é o Cade Único, mas o Cade Único hoje é um cadastro federal feito em razão da capilaridade da política de assistência social junto aos municípios. então hoje a gente está dando criando um requisito que não é o da lei para o acesso à assistência social. O requisito é o cadastro único. Pode parecer muito sedutor, muito interessante que o próprio Estado tenha no Cade Único o beneficiário do LOAS, mas a partir do momento que isso é um requisito de procedibilidade do procedimento administrativo, isso cria o que a gente mais vê pelo menos na Defensoria Pública da União que é o nosso assistido pingando de galho em galho atrás de um papel de uma tela do INSS de um papel aqui para ele dar entrada em outro requerimento administrativo. A gente propôs uma ação civil pública para enfrentar essa questão. Acredito que vocês vão ter os reflexos disso no prazo de dois anos que é dado pelo decreto nas comarcas do interior que não são dotadas de Justiça Federal principalmente e menos ainda de Defensoria Pública da União porque a gente está presente em cerca de talvez 30% das subseções da Justiça Federal. A gente tem hoje como a gente falou aqui um retrocesso enorme na aplicação do artigo 20 da LOAS que foi declarado em constitucional para frente. Acho que todo mundo conhece essa história. Quer dizer, um quarto de salário mínimo é um limite médio, é um padrão médio para a gente conseguir o benefício da LOAS. Hoje a gente tem uma questão que já está começando a ficar tormentosa também que é a acumulação dele com o Bolsa Família. Existe uma série de agências de INSS que aliás estão cada vez em menor número estão se encaminhando as pessoas simplesmente para a internet e pronto. Pessoas analfabetas na maioria das vezes que com 70 anos não podem prover o seu sustento. A gente tem esse questionamento do cúmulo com o Bolsa Família. E aí, enfim, é uma outra questão que a gente está começando a enfrentar. Vai coletivizar também. E há uma redução de valores de pensão por morte para o dependente vitalício e com a supressão da reversão das cotas. Quer dizer, uma mãe de dois filhos tem... o marido falece não pode reverter mais a cota que tocava o filho quando esse atingia a maioridade. Isso tudo está nessas MPs aí, 739 e a 767. Foi revogada também via medida provisória um artigo da 8213 que reduziu o tempo de carência para a oferição do auxílio-doença. e foi um outro ponto em que a gente encontra essa resistência. Mais uma vez aqui a gente fala da reforma da Previdência que já é uma realidade com a aplicação, por exemplo, do Instituto da Alta Programada. Você vai lá ao perito do INSS e o perito do INSS fala assim, olha, você tem duas semanas de auxílio-doença porque você quebrou o pé. Só que isso às vezes é aplicado, por exemplo, para depressão, para esquizofrenia e é aplicado indiscriminadamente. A gente tem hoje na legislação previdenciária uma previsão de que a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional só pode alcançar 120 dias. Eu não sei como é que os juízes não se revoltaram ainda com relação a isso. Os juízes trabalhistas já teriam feito algum barulho com relação a isso, mas os juízes federais eu acho que veem isso como uma coisa muito normal. e existe também a possibilidade de revisão administrativa para quem não milita nessa área do direito previdenciário parece até é isso que eu tento alertar aos colegas parece até um papo de doido porque o benefício é concedido judicialmente via decisão judicial e o INSS unilateralmente tem o poder de rever esse benefício. Acredito que poucos e poucas tem conhecimento disso eu acredito que os juízes trabalhistas também não ficariam resignados vendo esse quadro. As principais alterações o tempo já está acabando a gente traz aqui a idade mínima para homens e mulheres ao invés do critério anterior do 85-95 que é a soma das idades com o tempo de contribuição deveria alcançar 85 para o teto máximo em caso de beneficiar a mulher e 95 em caso de beneficiar do sexo masculino a gente já falou aqui da desvinculação não falamos da desvinculação da LOAS com salário mínimo adoção num critério fechado quer dizer a gente vai ter o retrocesso daquela decisão tão bacana do Supremo que permitia analisar caso a caso as questões do LOAS a obrigatoriedade da contribuição da aposentadoria rural a aposentadoria do regime próprio que é o regime a que estão submetidos os servidores ao teto do regime geral eu não sei o que eles vão fazer com tudo isso que a gente contribuiu nessa diferença não sei se vai ter uma regra de transição isso realmente não está sendo tratado ainda de forma sequer séria minimamente séria a impossibilidade de acumulação de pensão por morte com aposentadoria isso vai acabar o término da aposentadoria especial para o professor e o tempo mínimo que vai aumentar o tempo mínimo de aposentadoria por contribuição de 15 para 25 anos aqui a gente vai carregar mais uma vez e aí a gente vai para outra caixinha da seguridade social a gente vai carregar no LOAS quer dizer a gente está tirando do benefício que é contributivo as pessoas e está jogando as pessoas na assistência social mais uma vez eu volto a falar a gente está matando o custeio e está na outra ponta a gente vai ter que restringir aqui eu trago parece que a gente combinou né Felipe quando eu ouvi a fala do Felipe eu falei pronto Felipe acabou aqui com a minha com a minha palestra eu cheguei aqui correndo aquela complicação de passagem tal de avião e aí eu cheguei pô Felipe acabou com a minha palestra e realmente ele falou de uma forma muito mais brilhante dessa questão aqui da convenção americana interamericana de direitos humanos a gente fala a gente adota aqui o desenvolvimento progressivo isso é uma garantia é um direito fundamental internalizado no direito brasileiro a gente tem que adotar e agarrar essa questão do desenvolvimento progressivo com unhas e dentes da essência da defensoria pública fazer isso e aqui eu trago mais uma vez o precedente que o Felipe tinha falado de manhã também ou seja foi assim uma coisa que me deixou extremamente surpreso feliz até porque eu vejo que a gente está convergindo para um ponto de resistência política muito interessante porque apesar de não nos conhecermos enfim é ver que a defensoria pública como um todo enfim é o princípio da unidade de verdade mesmo a gente está vendo como um todo que as pessoas estão pensando a mesma coisa e isso pode ser um foco de resistência bem interessante ela tratou nesse caso era um caso de atraso de pensão de pagamento de pensão bem similar àquela questão do precatório nessa decisão e eles até a corte fala que debateu muito sobre a aplicação do desenvolvimento progressivo nesse caso específico mas só que eles falam que até poderia poderia se restringir os direitos econômicos em certa medida mas estão somente num ambiente de extrema e severa restrição econômica a gente não tem isso a gente não tem isso como demonstrado a gente está gastando dinheiro do sistema contributivo a gente tem uma dificuldade econômica eu tenho certeza mas a gente não tem uma extrema e severa privação de 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 meios de produção o país é robusto o suficiente para passar por uma crise eu tenho eu acredito nisso de uma forma otimista a gente tem uma ainda tem uma uma chance de de resistir com relação a isso aqui a gente fala também a gente traz a lembrança da convenção interamericana sobre a proteção de direitos humanos das pessoas idosas foi ratificada pelo Brasil a foi assinada foi assinada há pouco mais de um ano pouco mais talvez pouco mais de um ano e aqui a gente fala a convenção fala que a partir dos 65 anos se considera idoso inclusive para os fins de recebimento de uma renda digna e o projeto de de reforma dos benefícios eu vou falar assim vou usar o termo mais apropriado que não é porque se fala que a reforma da previdência que é a reforma da previdência não é a reforma do benefício e privação do custeio é é ela atinge aí exatamente é a ela vai de encontro justamente a essa previsão aí na convenção aqui fala um pouco do protocolo de São Salvador e aqui eu lembro um pouco mais aqui sobre sobre a questão da das dos direitos humanos das pessoas idosas que fala aqui em programa de proteção social e redução da pobreza muito embora a nossa constituição não seja inteiramente dirigente aqui eu me ferio essa tese até porque o Bolsa Família por exemplo ele é um programa de matriz extremamente liberal os filósofos liberais adotam essa questão da é um questionamento da renda mínima aqui não sei se o Daniel vai me corrigir aí se estou falando alguma bobagem mas nós adotamos essa essa questão com relação ao Bolsa Família e a própria LOAS no sentido de empoderar essas pessoas por isso que eu gostei da fala inclusive usou esse termo o senhor usou esse termo de empoderar essas pessoas porque é a partir do momento que se escolhe o que essa pessoa vai comer você tira o poder o livre-arbítrio a questão de pessoa mesmo inerente a pessoa que se tem muito mais produtivo para a sociedade que esse valor vá diretamente para a mão dessa pessoa e que enfim ela faça esse uso como melhor ela quiser e aqui de lésbio ferenda eu acho que enfim eu pingo aqui algumas algumas sugestões a criação de novas fontes de custeio para a previdência onde há uma extrema concentração de recursos e uma não utilização de mão de obra eu lembrei na hora da fortuna do Mark Zuckerberg e do Google são empresas que pouco demandam em termos de mão de obra mas tem uma responsabilidade social com relação a questão do bem-estar do restante da população e um recado aqui que eu talvez eu trago quando a gente fala muito de custo Brasil a gente tem um custo Brasil que é o custo da miséria a gente tem obrigação de acabar com a miséria e esse na verdade é o custo Brasil o custo Brasil não é o custo Brasil que o empresário fala o custo Brasil a ausência de produtividade a gente tem um custo Brasil que é do analfabetismo é o custo Brasil da completa falta de acesso à educação até de vez em quando a gente na defensoria faz audiência com pessoas que não conseguem desenhar o nome mesmo em cidades grandes aqui as pessoas vão demandar o estado de alguma maneira é inevitável isso vão demandar a vida é inevitável não tem como e aqui a gente provoca as pessoas a gente a fazer sempre esse cotejo com relação ao controle de convencionalidade e enfim a utilização dessa cláusula da vedação do retrocesso no âmbito internacional noticiar aqui também que a defensoria pública entrou com a micos curi nas ações que foram faladas hoje aqui contra a emenda constitucional 95 eu acho que são são movimentos que são muito conectados uns com os outros todos eles tanto a reforma trabalhista quanto a reforma dos benefícios previdenciários e assistenciais e como uma restrição que talvez não exista paralelo no mundo eu ainda não achei algum paralelo com uma norma constitucional vintenária que impeça o aumento no investimento sociais eu acredito que não haja procurei bastante até não há posso talvez assegurar isso é difícil cravar mas eu arrisco a dizer que não há uma norma constitucional que limite investimentos em políticas sociais sobretudo num país que ainda conta com um índice alarmante de alfabetismo então é esse o recado que eu queria trazer eu quero agradecer muito ao Felipe pela lembrança do meu nome agradecer a presença e a atenção de todos e todas muito obrigado vou abrir para perguntas acho que duas ou três se alguém tiver interesse em questionar ninguém então eu vou me aproveitar o momento na verdade dirigir tanto para o ministro Lerio quanto para o Tales porque a gente são duas realidades de justiça diferentes do que a gente vivencia aqui que é a justiça estadual e quando as duas falas acho que culminaram na questão do controle de convencionalidade eu não sei como é que está o desenvolvimento dessa atividade no judiciário federal e no judiciário trabalhista não sei se já chegou a hora de que isso seja requisito principalmente na área trabalhista o arcabouço protetivo era muito muito largo eu fiz o caminho inverso vindo do estágio do MPT e como servidor na justiça do trabalho para ser defensor e na justiça federal também não sei como a gente acaba tendo questões relacionadas à migração etc eu não sei qual é a permeabilidade do direito internacional de direitos humanos ou humanitários de refugiados se ela é maior do que ainda baixa que a gente encontra na justiça estadual o Daniel consegue eu não o Daniel está ali e consegue no Rio de Janeiro eu não consigo os juízes são extremamente fazendários e eu não sei até que ponto se se dão o trabalho de ler e acreditar que aquilo ali é direito tenho assim com relação a isso eu tenho um ceticismo terrível porque realmente poucos são os que minimamente acreditam até em conversas fora fora dos seus gabinetes ou fora do ambiente de audiência eu sempre alego e isso passa totalmente batido sempre alego mas passa completamente batido eu tenho um papel do Thiago que já soube que é tricolor também então vamos ficar aqui pertinho bom com relação ao seu trabalho veja nós temos tido nas últimas na última década talvez temos tido oportunidade de avançar um pouco na área do direito internacional dos direitos humanos inclusive com repercussões sobre a própria jurisprudência do Tribunal Superior do trabalho no que diz respeito por exemplo a demissão de trabalhadores portadores de moléstias contagiosas perdão contagiosas não moléstias suscetíveis de discriminação então tem havido ainda incipiente mas essa troca com o direito internacional mas há um fato alertado pelo Tiago aqui nós encontramos já que ele mencionou meus cabelos brancos sobretudo na magistratura mais jovem posturas preocupantes no sentido de que bom mas essa reforma facilita as coisas para nós os requisitos da ação estabelecidos vão diminuir o número de processos e eu vou ter um bom emprego com projeção social ganhando bem e com menos trabalho então é necessário um trabalho de base sobretudo por intermédio das escolas as escolas as escolas têm o dever de trazer para os nossos colegas essa visão que vai além do horizonte imediato além do próprio umbigo nós temos que tomar consciência do nosso papel nesse processo foi muito interessante ouvir aqui a apresentação do Tiago e ver como a reforma trabalhista e a reforma previdencial se complementam num contexto de desmonte de uma estrutura de proteção social e sinalizar também que esse processo começou antes da reforma trabalhista não só com a lei de terceirização mas com alguns pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal deslegitimando a jurisprudência construída pelo TST com base nos princípios tutelares nos princípios protetivos e vai além nós temos projeto de lei como disse o deputado tratando de rever o conceito de trabalho escravo nós temos projeto de lei propondo que se admita a remuneração do trabalhador rural com casa e alimentação ou seja vão resolver o problema do trabalho escravo de que forma legalizando o trabalho escravo porque hoje a grande maioria dos casos de trabalho escravo se dá pelo regime de barracão que é isso troca de serviços pela alimentação nós temos projetos de lei tramitando para reduzir e dar de mínima para a admissão do trabalho quando se chega no Congresso Nacional e se salienta que isso não é possível devido ao processo ao princípio jurídico internacional a convenção interamericana a própria constituição da OIT que no artigo 19 proclama a prevalência da lei mais favorável tem parlamentares que dizem mas o que eu tenho a ver com a Organização Internacional do Trabalho isso fica lá em Genebra eles legiram para os suíços nós já ouvimos uma barbaridade dessa mas nós não podemos deixar de ter essa dimensão e esse compromisso porque se nós não temos essa visão sobre para quem é a reforma quais os efeitos da reforma sobre a grande massa dos vulneráveis desculpem nós estamos na profissão errada vamos procurar outra coisa para fazer vou até complementar pior mal sabe ele o juiz que acha que está no emprego seguro e estável que ele é a bola da vez como nós somos também a gente ria assim antinervoso não é Felipe meus filhos eu não fiz isso comunidade justamente por conta dos tempos sombrios que se aviziam o winter's coming mas eu tenho certeza que a justiça do trabalho e a defensoria pública deveriam inclusive estar mais irmanadas nesse sentido porque são mecanismos de proteção social de combate de elite de trincheira que podem defender o trabalhador então eles vão ser atingidos e notem bem o ministério público tem a persecução penal para se proteger o judiciário tem a caneta nós não não vamos esquecer disso nosso lugar de fala deve ser ao lado do trabalhador ao lado do nosso assistido ao lado do hipervulnerável eu não gosto nem de falar hiper suficiente do hipervulnerável mesmo é da vítima do trabalho escravo nós devemos inclusive ter mais empatia com ele do que com as elites econômicas porque é ele quem coloca a comida na nossa mesa nós existimos um recado aqui um pedido até eu acho que quem está aqui deve pensar dessa maneira também o pior é quem não está o recado que eu queria levar é para quem não está aqui conosco aqui agora e não quer saber mas a gente fatalmente é a bola da vez junto com a saúde que já é meio embolada desde que a gente nasceu claro boa tarde queria agradecer as palestras que foram brilhantes e também gostaria de fazer uma pergunta de um caso concreto que o núcleo de direitos humanos aqui na defensoria tem enfrentado que é com relação aos catadores de materiais recicláveis eu queria a opinião dos palestrantes em relação ao direito ao direito ao trabalho dessas pessoas considerando que normalmente elas se organizam em cooperativas e essas cooperativas algumas vezes celebram convênios com o município para prestação de parte do serviço público de coleta seletiva e isso em troca eles recebem normalmente quando muito a infraestrutura para poder realizar esse trabalho de coleta seletiva então como que assim sobre a ótica da justiça do trabalho como que essa relação pode ser encarada seria quero dizer porque eu quando vejo inclusive o senhor colocou ministro a respeito do trabalho escravo da troca do trabalho pela moradia eu fico imaginando que é basicamente uma espécie de trabalho escravo ao meu ver mas assim para eles eles não abrem mão desse trabalho eles querem exercer esse trabalho e aqui na cidade a gente tem encontrado essa vamos dizer até dificuldade de conseguir essa infraestrutura então assim parece que o município agora na verdade quer que exerçam essa parcela de serviço público sem nem colaborar com nada né então na verdade é um caso concreto queria que ele me auxiliasse nesse sentido obrigado essa situação das cooperativas de reciclagem é muito interessante em princípio em princípio ao contrário do que se muitas vezes se veiculou a justiça do trabalho não tem qualquer prevenção com relação ao cooperativismo o cooperativismo é aceito inclusive a OIT tem vários tem normas a respeito e tudo e o cooperativismo genuíno pessoas que se juntam para desenvolver uma determinada atividade não há problema nenhum e de fato especificamente nessa área da reciclagem é muito frequente é muito comum esse tipo de organização até muitas vezes pela própria natureza do ambiente em que essas pessoas vivem que é um ambiente mais de informalidade e aí busca-se transformar essa atividade informal e que é exercida de forma vamos dizer assim desorganizada em algo mais organizado para obter um melhor resultado econômico agora o que não se admite é em primeiro lugar a utilização do cooperativismo como forma de disfarçar a exploração de uma atividade econômica então nós julgamos casos sobretudo de cooperativas rurais em que a cooperativa era criada pela empresa e o presidente da cooperativa era o chefe de recursos humanos na empresa então é óbvio que aí é uma clara fraude tentativa de fraudar as relações trabalhistas eximindo o empregador da responsabilidade sobretudo pelas contribuições sociais bom considerando que é em princípio possível possível que esses trabalhadores sejam organizados em cooperativas é possível que o Estado estimule a organização dessas cooperativas o que o Estado não pode fazer como a sua colocação traz é dizer bom já que construímos a cooperativa agora eles conduzem a atividade que o Estado deveria conduzir e eu vou economizar mais algum dinheiro para poder depois despender aí com isenções para grandes empregos isso de fato leva a um questionamento sobre não sob a ótica vamos dizer assim da atividade em si mas sob a ótica do resultado do proveito que o Estado estaria obtendo que em princípio nessas circunstâncias se equipararia mesmo ao proveito de um empregador que explora uma falsa cooperativa o Estado não só ele não pode se eximir da atividade que é típica que é do recolhimento de lixo etc o convênio não necessariamente conduzirá ao reconhecimento de uma relação de emprego mas ele sem dúvida impõe uma limitação no que diz respeito a essa prestação de serviço de uma forma tão extensa que chegue não sei se não faço compreender que chegue a importar esse benefício de absoluta eximição da responsabilidade seja com o serviço prestado seja com a condição de trabalho e de retribuição oferida por esse trabalhador que deverá ser uma retribuição digna não sei se quer dizer se foi claro mas confesso que ainda não chegamos a examinar especificamente esse caso mas me recordo se me permite a precedência do Tribunal Superior de Trabalho de cooperativas de educação cooperativa de educação no estado do Amazonas e que a justiça do trabalho reconheceu que no caso de cooperativa não se tratava e sim de uma como foi colocado de uma terceirização da atividade estatal bom quero agradecer imensamente a presença aqui do ministro Lélio e do doutor Tales foi realmente um privilégio eu tenho a convicção desde que ingressei nessa carreira de que a raiz de defesa dos vulneráveis e de proteção de direitos econômicos, sociais e culturais da justiça do trabalho da luta pelos direitos trabalhistas como um todo e da defensoria é a mesma nós temos desafios muito semelhantes e faço sempre votos de que possamos estreitar cada vez mais esses laços porque juntos somos mais fortes e para a Defensoria Pública da União nossa instituição irmã com quem a gente divide as angústias e a experiência de lutar pelos mais vulneráveis também sempre um privilégio poder contar com vocês aqui estamos sempre juntos pessoal vamos tentar voltar em 10 minutos do COF para que a gente não atrase absurdamente muito obrigado aplausos A CIDADE NO BRASIL